Pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Snipe, sejam muito bem-vindos para mais vocês aqui no canal Eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo do Detonado de Nao de Purim Ultimate Ninja V, o jogo para PS2 e a gente parou aqui com Naruto, Sakura, Kakashi e a vovó tio Para ir salvar o Jinjurikigara, então vamos lá né A gente vai aqui e vai acontecer uma curta de cena, beleza? Vamos lá Itachi Uchiha Itachi Uchiha Tchau, tchau. Tá, vai ter agora uma batalha contra o Itachi A gente vai utilizar o Naruto E na próxima batalha a gente vai utilizar outro personagem Vocês vão ver Tá, condições, ganhar batalha A gente tá com técnica suprema normal Que é o Ultimate Hutsu E velocidade do inimigo rápida, né? Ou seja, o Itachi tá mais rápido Beleza, então partiu pra luta Vamos lá E aí Tchau, tchau. vencemos né pessoal meu analógico só fica desligando toda hora aqui porque aí fica pausando sabe mas não é o que paus não é o analógico aqui certo o 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